Música Porta-voz Equipa Integrado Saúde, Ministério Saúde considera eletricidade matelaca em Hospital Nacional, lá hoje problema fom. Liru-se conferência e imprensa quarta-nei, portavoz Equipa Integrado Ministério Saúde, Vidal de Jesus López até tem, eletricidade matelaca em Hospital Nacional, lá hoje novidades fom. Máibia acontece bebê e cona. Também a nesta gerente fom já tem uma lacuna sobre esse problema refere. Nune é tempo para que se torne a moto que é detalhe ou de resolver. Nune é labele, a moço problema nebe grave liutan. A imate, lá hoje novidades fom. A imate, a imate, cem vezes, cê ratos caliões, com mais duração de minutos, não é liutan. É um atendimento lá na fatia normal. E do recalão acontece, deixam quinze minutos, quinze minutos, depois temos interpretação, mas a imate, chamaram-se. Ema barra, a imate, críticas, insultos, mas a imate, e da nelas domidades fom. Aí, bem-lhe, matem, é atendimento lá na fatia. Atendimento lá na fatia sabe bem. O problema aqui é puramente a culpa do gestor. Não tem parte de ser ou não, mas o que significa que o gestor é uma alternativa. A alternativa não tem que fornecer um backup de gerador para o gerador. Durante o Hospital Nacional Guido Valadares e o gerador reserva a capacidade de atos ruas 50 kW no Nelabele Cobre Jotu Sala e o Hospital Nacional Guido Valadares. O Nelabe Cobre Sala Hirakne B Macris Cuba Emane Vida. A operação Aissiu no Sala Faseram. A Zinha Lola Dilma Suzeti, Xiemen.